Da história ali Boa tarde, quero chamar a atenção aqui da assistência social A cidade de Buduê Que vem a Ver a história de seu mané aqui Que tá precisando de uma cadeira De roda Passando por necessidade E uma O sublimeiro é vereador, viu? Paulo Sérgio, atenção Paulo Sérgio Veja aí, com a secretária de assistência social Consiga a cadeira De roda por senhor, seu mané Que tá passando por necessidade também Precisa fazer fisioterapia também E assistência social, vem aqui Conhecer, seu mané Que tá passando por necessidade Mais importante Que consiga essa cadeira de roda Pra ele, beleza? Paulo Sérgio, veja isso aí pro seu tio Que tá passando por essa situação E todos os outros vereadores Que puder ajudar também com o frado E outras coisas A situação dele aqui, ó Pipe tudo inchado, precisa fazer fisioterapia Viu? É só isso mesmo Quero dizer E que a prefeitura Veja a situação Valeu, velho